No plenário da Câmara do Recife, vários profissionais que fazem o futebol feminino de Pernambuco vieram participar de uma homenagem à categoria. A iniciativa de celebrar essa modalidade esportiva foi do vereador Tadeu Calheiros. A gente está num país que se vangloria muito por ser o país do futebol. E temos um dos maiores nomes, se não o maior nome, do futebol feminino de todos os tempos, que é a Rainha Marta. Então é um momento muito oportuno, onde a gente teve a primeira transmissão ao vivo de uma final de campeonato pernambucano em TV aberta, de a gente trazer também para o poder público a necessidade de falar nesse tema para atrair mais investimento, para que a gente consiga estar promovendo cada vez mais atletas a estar buscando no futebol uma oportunidade, que a gente sabe que esporte é saúde, é vida. O parlamentar entregou 22 certificados a atletas, ex-atletas, profissionais da saúde, da imprensa, árbitras, treinadoras de futebol e também representantes de entidades. São anos de lutas das mulheres querendo viver de futebol feminino, querendo que o futebol feminino seja visto. A gente está a algum espaço já de glória, mas ainda não é o suficiente, que ainda vai ter que chegar um pouco mais. Tadeu Calheiros entregou ainda uma placa comemorativa a Janira Ricardo, conhecida como Nira, que é uma das grandes referências do futebol feminino no estado. Fazer parte desse evento aqui é muito importante, não só para mim, mas como a modalidade, porque a partir da hora que tem alguém que abraça a causa, então nós nos tornamos mais fortes aqui e estamos precisando levantar o futebol feminino dentro do estado de Pernambuco. Esse ano, a 21ª edição do Campeonato Pernambucano Feminino aconteceu na Arena de Pernambuco e a final foi transmitida em TV aberta pela primeira vez. A disputa aconteceu entre o Náutico e o Esporte, que saiu vencedor da competição. O futebol feminino de Pernambuco é realmente muito forte. As mulheres de Pernambuco têm uma garra excepcional. Eu já dizia desde o começo, a garra do futebol feminino de Pernambuco é imensurável. É imensurável e nós precisamos acordar para que as mulheres tenham também seu espaço no futebol. A solenidade foi presidida pela vereadora Ana Lúcia e teve ainda a apresentação musical de Fabrício Oliveira. É preciso ter cuidado Para mais tarde não sofrer É preciso saber viver Música 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 Música